Relativamente aos servidores públicos civis, nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que é vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 33. Parágrafo 7º. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa.